Boa tarde, o mutirão carcerário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça em Minas Gerais garantiu a liberdade de 400 detentos do Complexo Prisional de Ribeirão das Neves. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Olha, uma equipe de juízes nomeados pelo TJ Mineiro começou o mutirão carcerário no Complexo Penitenciário Ribeirão das Neves no último dia 17 de fevereiro. Lá, eles analisaram processos de presos, provisórios e também de condenados. Foram mais de 6 mil processos revisados e 1.130 benefícios concedidos, entre eles a transferência de 11 pessoas para os hospitais custódia. Apesar da superlotação, o Complexo Penitenciário tem 7 mil detentos, mas a avaliação da equipe do mutirão carcerário foi positiva porque a Secretaria de Defesa Social pretende criar, construir outros presídios e, com isso, ampliar o número de vagas. Agora, Letícia, no mesmo período também foi realizado um mutirão carcerário na Penitenciária Uso Branco, em Porto Velho, em Rondônia. E outros mutirões ainda serão realizados pelo CNJ ao longo do ano. Letícia. Obrigada, Carolina.